A vida está lhe parecendo um pouco comum. As opções de viagem estão tanto sem graça. Vá além do cinturão de asteroides para uma experiência de outro mundo. Bem-vindo a Júpiter, local de aventuras carregadas de adrenalina. Mergulhe em suas profundezas misteriosas. Você cai por entre as nuvens e a coisa fica cada vez mais escura e quente. No centro as temperaturas são mais quentes do que na superfície do sol e as pressões incrivelmente elevadas. Turbulento no interior e turbulento do lado de fora. Gosto de ver furacões na TV. Sabe como é? É a grande mancha vermelha. É o maior furacão que conhecemos e ele está lá há 400 anos. Ver isso seria muito legal. Quer mais pelo seu dinheiro? Se você busca emoção, você deve ir a Io, a exótica lua de fogo em enxofre de Júpiter. Ver Io simplesmente explodindo com essas enormes plumas vulcânicas coberta de vulcões incandescentes, isso seria incrível. Escape da zona quente de Io, mergulhando no oceano alienígena e coberto de gelo da vizinha Europa. O lugar ideal para um contato imediato do tipo mais bizarro. Existe uma razão para ir à Europa? Pode apostar. É um mundo totalmente inexplorado e provavelmente com a maior possibilidade de existência de vida fora deste planeta. Escolha Júpiter e você terá a garantia de uma paisagem diferente. Com 62 luas alienígenas a ser exploradas, aqui há alguma coisa para todos os gostos. Está tentado? Nunca houve momento melhor para se dar um salto gigantesco onde ser humano algum jamais esteve. Para seguir os passos de nossos pioneiros robôs e explorar os planetas do nosso sistema solar. Guia de viagens interplanetárias Júpiter Cara, isso é incrível! Nunca vi nada igual! Um passeio pelo sistema solar não seria completo sem uma visita a seu maior planeta. Entretanto, com as mais belas paisagens, os maiores perigos e os maiores mistérios em seu itinerário, vale a pena dar uma recapitulada antes de decolar. Considere este o seu guia pessoal para explorar o reino de Júpiter. Entre na corte de um gigante alienígena. Júpiter é um dos lugares mais espetaculares do sistema solar. Se você estiver se aproximando dele numa nave espacial, já a uma longa distância, você veria os padrões de nuvens de Júpiter e sua incrível complexidade. Padrões multicoloridos em constante mudanças, sem paralelo no sistema solar. Júpiter tem o nome do rei romano dos deuses. Adequado para o sombrio e misterioso rei dos planetas. Dizer que ele é o maior planeta do sistema solar não lhe faria justiça. Júpiter é um mundo tão vasto que poderia engolir todos os planetas e luas do sistema solar e ainda ter espaço para mais. Se você movimentar a Terra, poderia colocá-la dentro da grande mancha vermelha, que é a maior tempestade lá existente. E há vários outros pontos do tamanho do planeta Terra. Portanto, tudo em Júpiter é grande. Você pode colocar mil planetas Terra no interior de Júpiter. Ele é enorme e ainda assim pouco denso, formado quase que totalmente de hidrogênio e hélio. Esta gigantesca bola de gás é formada pelos materiais mais frágeis do universo. Mas apesar de todo o seu volume mole e úmido, ele se movimenta um bocado. Júpiter gira a uma velocidade tão grande que cria protuberâncias na linha do Equador. Na verdade, ele é tão rápido que um dia aqui dura menos de 10 horas. O menor dentre todos os planetas. Vimos Júpiter pela primeira vez 400 anos atrás, quando o astrônomo italiano Galileu apontou seu telescópio para o planeta em 7 de janeiro de 1610. Ele transformou sua curiosa novidade em um dos instrumentos científicos mais poderosos de todos os tempos e virou o nosso mundo de cabeça para baixo. O que ele viu pela primeira vez foi que Júpiter tinha quatro luas e ele podia ver que as quatro giravam ao redor do planeta. E essa foi a primeira coisa a lhe indicar que a Terra não podia ser o centro. Ali estavam objetos girando ao redor de algo que não era a Terra. Foi uma revelação. Io, Europa, Calixto e Ganymedes. Será que esses mundos seriam como o nosso? Circulando um outro mundo maior e distante? Esta é uma experiência cósmica que qualquer um com um telescópio pode ter. Aponte para Júpiter e verá por si mesmo. Júpiter é como um sistema solar em miniatura. Ele tem muitas luas, quatro das quais são muito grandes e brilhantes, e as demais muito pequenas e de pouco brilho. Entretanto, essas luas são todas diferentes. A corte do rei dos planetas está bem cheia. Na última contagem, havia um séquito de 62 luas. Todas dançando ao pesado ritmo gravitacional de Júpiter. Ele é até mesmo coroado por uma leve teia, formando um tênue trio de anéis. E é um planeta que sabe como exercer sua influência sobre o sistema solar e como impressionar até mesmo o viajante e experimentar. Você pode voar ao redor da Terra em um jato jumbo em menos de dois dias. Tente isto no imenso Júpiter e você ficará voando durante três semanas inteiras e reabastecerá pelo menos 50 vezes. E você não só vai se cansar da comida, mas não há onde pousar. Não há uma superfície de fato em Júpiter. Você envia um feixe de radar grande e forte em direção a Júpiter e o que recebe de volta são quatro minúsculos pontos. Conseguimos ver as luas de Júpiter muito bem. Na verdade, conseguimos estudá-las pelo radar. Mas Júpiter não está lá. É como se fosse um planeta invisível. Se você tivesse olhos de radar, se perguntaria o que aquelas coisas estariam circulando. Para um planeta tão furtivo, Júpiter chama bastante atenção no radar de viagens espaciais e é um destino que vale a pena. Como chegar? Complexo de lançamento 39, Centro Espacial Kennedy. A melhor forma de fazer um teste de voo para uma viagem a Júpiter é refazer a jornada extraordinária da única espaçonave a orbitar o planeta. Lançada por um ônibus espacial, a nave Galileu deixou o planeta Terra em 1989 para uma odisseia que durou 14 anos. Os três primeiros foram gastos simplesmente tentando se afastar com velocidade suficiente para ir mais longe. Três vezes mais longe do que Marte, cerca de 800 mil quilômetros, o trajeto até Júpiter é muito longo e com alguns solavantes pelo caminho. Asteróides! Se você for até lá, enfrentará muitos choques. A meio caminho de lá, você topa com um cinturão de asteroides. Não é como nos filmes em que você desvia de asteroides a cada segundo. O espaço é muito vasto e os asteroides estão a uma distância bastante grande. Portanto, você poderia viajar por eles com bastante segurança. Restando ainda 400 milhões de quilômetros, você já entrou na esfera de influência gravitacional de Júpiter. A presença de Júpiter provavelmente impediu que um grande planeta se formasse por ali e muito lixo que sobrou da formação do Sistema Solar ainda está lá. E você não pode evitar a próxima coisa com que vai topar, os limites da magnetosfera de Júpiter. Invisível, embora o som seja como de um poste de sinalização. É quase como se batesse em alguma coisa e então você vai e... BAM! Agora estamos no Sistema de Júpiter. Quer explorar ainda mais? Cuidado! Saiba que você acabou de atravessar a fronteira rumo à parte mais perigosa do Sistema Solar. Na magnetosfera de Júpiter, não há praticamente nada capaz de protegê-lo. É uma espécie de zona de acesso proibido. E se você entrar, é melhor estar preparado para pagar por isso no que se refere a seus equipamentos eletrônicos. Você está frito. Entre no furioso campo magnético de Júpiter e você entra em uma zona de radiação quente e de intensidade surpreendente, onde as partículas carregadas que chegam do Sol entram em um frenesi relativista. Fustigado pelo vento solar, o redemoinho magnético se estende até quase a órbita de Saturno. A magnetosfera de Júpiter é a maior coisa no Sistema Solar. Se pudéssemos vê-la daqui da Terra, ela seria do tamanho da Lua cheia no céu. Isso foi como um imã para a NASA ao partir para o espaço profundo pela primeira vez no início dos anos 70. As missões Pioneer foram inicialmente projetadas para levar os primeiros poucos instrumentos de teste no ambiente, verificar a intensidade da radiação. E a propósito, vamos colocar uma câmera lá. Talvez a gente consiga tirar duas ou três fotos pelo caminho. Quase como colocar seu dedão na água. A água revelou-se profunda e mortal. Mas, apesar de instrumentos vacilantes e fotografias borradas, as passagens da Pioneer traçaram o caminho para as missões futuras. A Pioneer mostrou que a radiação dos cinturões de Júpiter era ainda mais intensa do que prevíamos. Aquilo significava que a nossa próxima missão, Voyager, tinha de ser reprogramada rapidamente para a colocação de mais blindagem. Levantar os escudos, capitão! Sabíamos que receberemos uma dose pesada de radiação. Quando as Voyagers 1 e 2, já habituadas com o espaço, passaram por ali em 1979 e em seu caminho para o sistema solar exterior, os grandes mistérios de Júpiter apenas aumentaram. De que forma essas poderosas tempestades magnéticas eram geradas dentro de uma bola gigantesca de gás? Por que uma lua estava em ebulição com vulcões enquanto sua vizinha permanecia coberta de gelo? E o que jaz sob as nuvens de Júpiter? A missão da nave Galileu era investigar isso. Aproximando-se de Júpiter em 1995, seis anos após seu lançamento, Galileu começou a enviar fotografias que nos deixaram assombrados com as maravilhas do sistema de Júpiter. À medida em que nos aproximamos, começamos a ver as quatro grandes luas de Júpiter. Io, Europa, Ganymedes e Calisto, que vemos que são diferentes umas das outras. Io é de um amarelo muito forte, Calisto é escura, Europa é muito brilhante. Elas têm características bastante distintas e você nunca as confundiria. E não há qualquer dúvida de quem seja a estrela do show. A face nebulosa de Júpiter é a mais colorida e a mais hipnótica do sistema solar. Afim de fazer as malas para um local com condições atmosféricas diversas, esta é uma mistura e tanto frio e seco, quente e úmido, venenoso e pressurizado. É melhor levar roupa para todas as ocasiões. Clima Sou meteorologista, gosto do tempo em todas as altitudes, desde os furacões próximos do chão até o tempo no topo da atmosfera. Júpiter é o sonho de todo meteorologista. Correntes de jato furiosas enviam faixas de nuvens em direções opostas a velocidades de mais de 480 km por hora, raios dez vezes mais poderosos que na Terra e granizos que poderiam chegar ao tamanho de bolas de futebol. A coisa é violenta por aqui, mas surpreendentemente previsível. É possível fazer uma previsão de tempo para Júpiter com mais sucesso do que para a Terra. Se você quiser um close-up da grande mancha vermelha, você precisa saber onde as manchas vermelhas vão estar com duas ou três semanas de antecedência. E você nunca conseguiria fazer isso com uma tempestade no planeta Terra. Mas isso não foi difícil em Júpiter, porque a grande mancha vermelha é bem comportada, ela simplesmente continua do mesmo jeito. Imagens na missão Voyager A famosa e bela mancha vermelha de Júpiter tem sido um enigma desde que foi descoberta em 1664. Esta tempestade, aparentemente sem fim, parece mais um redemoinho gigantesco preso entre rios de nuvens do que um furacão. Se você estivesse flutuando em um balão no centro da mancha vermelha, isso poderia ocorrer com bastante tranquilidade. Você estaria indo rápido, seu balão estaria indo mais rápido do que os ventos de furacão, mas poderia ser um passeio tranquilo. Esta tempestade é um espetáculo a ser visto elevando-se oito quilômetros em direção ao céu. Mas por que essa cor? Uma das perguntas mais constrangedoras para um astrônomo vinda de uma criança de escola é por que a mancha vermelha é vermelha. Coisas como compostos de enxofre e fósforo em pequenas quantidades podem levar a isso. Mas verdade seja dita, ainda não temos uma explicação detalhada para as cores de Júpiter. Uma das primeiras coisas observadas por astrônomos centenas de anos atrás. O outro mistério ainda não decifrado desde que as Voyagers enviaram os primeiros relatórios meteorológicos é por que afinal existe uma mancha vermelha? À medida em que nos aproximávamos esperávamos bastante tranquilidade porque como uma tempestade poderia durar 300 anos. Mas a coisa foi mais turbulente e isso aumentou ainda mais como uma tempestade pode durar tanto tempo. Universidade de Bordeaux, França Hamid Kellei lida com este aspecto do problema de uma forma bastante prática soprando bolhas miniaturas de Júpiter em seu laboratório em Bordeaux. O grande mistério é a sua persistência a rotação a uma determinada taxa e esse movimento tem quilômetros e mais quilômetros ou seja a mancha vermelha é enorme você poderia colocar duas, três terras dentro dela então tudo nos diz que coisas como esta deveriam ser aniquiladas pelo turbulento fluxo em torno delas. Aquecendo uma meia bolha de sabão através do contato com a superfície de metal ele reproduz como a fina e fluida a atmosfera de Júpiter poderia reagir ao calor que sobe das profundezas desse planeta que é uma bola de gás padrões e redemoinhos de tempestade surgem espontaneamente. O interesse pela bolha de sabão pelo menos por esta é que temos a formação de vórtices não fazemos nada para gerá-los e eles simplesmente surgem basicamente do nada do movimento turbulento em torno deles. Agências espaciais gastam bilhões de dólares para enviar sondas para observar estas coisas. A abordagem de Hamid Qelay nos permite explorar Júpiter sem sairmos de casa. Mas não se pode resolver tudo de uma distância segura. E para realmente conhecer os planetas você terá de mergulhar de cabeça. Você está imaginando um mergulho suicida nas profundezas misteriosas? Relaxe, Galileu já fez isso por você. Separamos a sonda da nave-mãe em Galileu e a estávamos enviando em direção a Júpiter basicamente como um um míssel balístico. A sonda Galileu foi a uma velocidade incrível porque a gravidade de Júpiter simplesmente acelerou. Você já viu fotos de bolas de fogo de meteoros na atmosfera da Terra. Bem, isto é centenas de vezes pior em termos de calor e choque. É mais como estar diante de uma explosão nuclear. A violência durou apenas alguns minutos e em 7 de dezembro de 1995 a sonda caiu dos céus alienígenas a cerca de 100 km por hora e com todos os instrumentos em chamas. Em termos do que pode parecer não é diferente da atmosfera superior da Terra. Se você estivesse descendo junto com a sonda Galileu olhando pela janela veria algumas nuvens cirrus finas e poderia haver outras nuvens que poderiam lhe parecer um tanto estranhas. Mas seria como cair em uma fábrica alienígena de produtos químicos. Estas nuvens não apenas parecem estranhas mas realmente tem mau cheiro. Você tem mais de uma substância formando as nuvens em Júpiter. Amônia que é um líquido de limpeza e então H2S que é o gás do ovo podre e abaixo disso está a água. Assim como massas gigantescas anunciando tempestades estas nuvens de água são a fonte dos violentos raios de Júpiter. Agora as coisas estão ficando mais quentes e as pressões mais pesadas e então terminam as nuvens. Se você imaginar atravessar as plataformas de nuvens de Júpiter e sair sob a base das nuvens de água isso seria como sair em um céu claro na descida de um avião na Terra. Essa poderia ser a visão mais aterrorizante do sistema solar. Um céu claro acima de um poço sem fundo uma queda infernal nas profundezas do céu infinito de Júpiter. Você pode ter pingos de chuva evaporando no interior quente de Júpiter mas não há oceano lá embaixo não há nada senão a atmosfera cada vez mais quente. O contato é perdido cerca de 160 quilômetros abaixo do topo das nuvens. Apenas algumas horas depois de perdermos contato com a sonda ela descia em uma parte da atmosfera onde o próprio material da sonda teria começado a evaporar. Portanto em uma espécie de final zen nossa sonda atmosférica se tornou parte da atmosfera que ela estava estudando. ainda que a descida tenha sido heróica a sonda penetrou apenas a camada mais externa de Júpiter. Considere todas as camadas que a Galileu não conseguiu alcançar e o mistério fica ainda maior. Agora temos de viajar para o estranho do centro de Júpiter a fim de decifrar um quebra-cabeça cósmico. Segredos profundos Como um gigante gasoso é formado não há limites a serem cruzados nenhuma superfície tangível mas muito abaixo das nuvens a pressão comprime o hidrogênio de uma atmosfera de gás quente transformando-o em um oceano líquido e quente e é profundo continue descendo 20 mil quilômetros e o líquido se transforma novamente em algo ainda mais estranho Temperatura do manto 10 mil graus Celsius Temperaturas e pressões chegariam ao ponto de prótons perderem o controle de elétrons e núcleos perderem o controle de elétrons e você teria basicamente apenas uma espécie de sopa iônica o que é muito difícil de imaginar é como tentar imaginar-se dentro de uma estrela o hidrogênio por exemplo passa para o que conhecemos como estado metálico o fluido eletricamente condutor que leva ao campo magnético extremamente poderoso de Júpiter este oceano vasto e misterioso de hidrogênio metálico em ebulição e não núcleo de ferro fundido é a fonte que gera a perigosa blindagem de energia de Júpiter mas há mais um mistério oculto dentro desse gigantesco planeta a chave para a origem dos planetas 400 anos depois de Galileu ter pela primeira vez voltado seu telescópio para Júpiter Scott Bolton está seguindo seus passos Scott é diretor da missão da próxima nave espacial a visitar o planeta a missão Juno com lançamento marcado para 2011 Juno está dando o passo seguinte além do que Galileu nos mostrou com um telescópio olhando para o seu exterior divisamos maneiras de observar o que há dentro de Júpiter e a partir disso vamos compreender como ele se formou e como foi criado pelo que entendemos os planetas se formaram a partir do disco de gás e poeira girando em torno do nosso sol recém formado matéria colidiu com matéria foi um jogo de sobrevivência gravitacional dos maiores uma corrida que Júpiter finalmente venceu planetas como pessoas são o que eles comem será que Júpiter devorou a maior parte dos gases leves e abundantes primeiro antes de todas as coisas sólidas começarem a colidir ou ele teria se formado como todos os demais planetas mas apanhado mais do que seu quinhão apropriado de gelo e gás do resfriador cósmico as moléculas das primeiras refeições de Júpiter rochas gelo vapores ou poeira ainda estão presas em algum lugar do lado de dentro quando a sonda galileu encontrou níveis de gases raros e pesados mais elevados do que qualquer um poderia imaginar as coisas ficaram mais complicadas aquilo não correspondia a nenhuma teoria sobre a formação dos planetas portanto em um só golpe todas as teorias acerca da formação dos planetas inclusive da terra foram por água abaixo Juno vai continuar de onde Galileu parou tentando desvendar o mistério da formação de Júpiter fazemos isso olhando as profundezas de Júpiter e tentando compreender em primeiro lugar se há um núcleo sólido no seu centro se as medições da gravidade não mostram um núcleo sólido então Júpiter se formou cedo assim como o Sol com o núcleo sua formação teria ocorrido mais tarde com a formação de materiais sólidos ao medir o conteúdo de água Juno também deve revelar o quanto o sistema solar estava quente quando da formação de Júpiter e onde algumas teorias sugerem que o planeta forçou seu caminho para ficar mais perto do Sol hoje com os gigantes gasosos como Júpiter sendo descobertos por toda a galáxia resolver um enigma de sua origem está adquirindo um significado completamente novo você está chegando a Júpiter e procurando um lugar para pousar que tal em uma lua com uma bela vista escolha com cuidado entre em 62 superfícies sólidas à disposição alguns destinos aqui ardem como brasas locais a visitar enquanto a sonda atmosférica estava desaparecendo em nuvens em 1995 Galileu passava pela lua Io freava e entrava em órbita em torno de Júpiter mesmo nesta fase a equipe sabia que Io quase do tamanho da nossa própria lua seria uma das principais atrações esta estranha lua de cor de pizza orbita mais próxima das quatro grandes luas de Júpiter e tem um vulcão em seu centro este é um daqueles casos em que a manchete de um tabloide estaria realmente correta é o lugar mais vulcânico do sistema solar não há um local na superfície em que você não irá encontrar um vulcão em um raio de 160 quilômetros mais ou menos normalmente menos e há material suficiente saindo daqueles vulcões para formar uma camada de um centímetro sobre a superfície a cada ano e o de cara nova passa por uma modificação entre cada visita nenhum outro mundo disfarça tão bem a sua idade tivemos a sorte de apontarmos para um vulcão que estava tendo uma grande erupção no momento vimos essa linha de fontes de fogo na verdade tão brilhantes que superexpuseram a câmera produzindo uma evidência bastante dramática do quão ativa Io é faça um voo noturno como feito por Galileu sobre a superfície de Io e a vista dos agitados lagos de lava abaixo seria inesquecível imagine então uma visita à superfície aonde eu levaria as pessoas se eu liderasse uma expedição a Io eu iria até a lava quente escalaria montanhas e olharia para Júpiter no horizonte seria muito divertido a paisagem pode parecer uma versão tanto avermelhada e amarela do que você veria se fosse para uma grande ilha do Havaí acrescente a isso o interessante fato de você ter um campo de gravidade muito baixo e essas erupções como gêiseres de gás dióxido de enxofre formariam uma espécie de spray de condensação de cristais de dióxido de enxofre elevando-se a 100 quilômetros altas plumas como um guarda-chuva caindo de volta na superfície plumas gigantescas uma nevasca de fontes de enxofre fontes incandescentes de lava algumas até mais quentes do que a lava na Terra por que será que Io está se cozinhando por dentro a razão da enorme atividade vulcânica de Io é a energia que está sendo bombeada para dentro dela vinda das marés levantadas por Júpiter não estou falando de marés líquidas como aqui nos oceanos estou falando de todo o corpo de Io sendo espremido pela força das marés portanto a cada dia a superfície de Io no Equador quando está mais próxima de Júpiter será talvez 100 metros mais alta do que quando está mais distante de Júpiter isso representa um enorme apertar e empurrar Rio é como uma massa quente na mão gravitacional de Júpiter imaginávamos que a possibilidade de encontrarmos vida extraterrestre em planetas além de Marte caísse para próximo de zero absoluto assim como a temperatura mas isso foi antes de sabermos onde procurar conhecendo os habitantes locais quando a vida em Júpiter foi seriamente discutida na década de 70 havia apenas um lugar que valia a pena considerar as nuvens talvez toda uma comunidade de criaturas extraterrestres pudesse viver à deriva acima em uma zona quente úmida e ensolarada muito semelhante aos plantons flutuando nos oceanos iluminados pelo Sol no planeta Terra sempre um tiro no escuro a sonda colocou fim a essa ideia quando não encontrou evidência alguma de moléculas orgânicas complexas na atmosfera mas quando Galileu se deteve mais atentamente em Europa o quadro mudou Europa Europa é um objeto fascinante se você imaginar descer sobre um mundo semelhante ao Ártico congelado ou a Antártida você vai ter uma ideia bastante boa do que está acontecendo ele é realmente muito brilhante porque o gelo é muito reflexivo e rachado em lugares onde você parece ter basicamente montes de gelo sobre a superfície seria como voar sobre um campo de gelo do tamanho da lua e ao pousar na superfície você não veria nenhuma grande montanha mas sim sulcos se cruzando por toda a parte como perigosíssimas pistas de esqui perigosíssimas pistas de esqui com listras cor de rosa pálido e toda uma superfície gelada de 160 graus centígrados negativos se o gelo é tão frio é simplesmente muito duro então isso mesmo ele funciona como rocha portanto a superfície de Europa é tão dura quanto rocha sem dúvida a primeira pessoa a voltar das pistas de Europa teria algumas histórias para contar nas quais seria bem difícil acreditarmos Bob Papalardo da NASA e especialista em Europa gostaria de ser uma dessas pessoas eu adoraria chegar até a superfície de Europa e caminhar por ali em uma superfície que provavelmente rangeria sob as suas botas aquele é um lugar bastante estranho e realmente nos leva a pensar sobre o que seria possível em um mundo gelado orbitando um planeta gigantesco como Júpiter Europa em si é esticada pela pressão gravitacional de estar presa a uma órbita como Io e Ganymedes em torno de seu gigantesco anfitrião todos os dias em Europa à medida em que orbita Júpiter as tensões giram e se uma rachadura se formar na velocidade correta pela superfície de Europa na velocidade com que uma pessoa possa caminhar isso seguiria uma trilha curva e explicaria o padrão que vemos na superfície você provavelmente conseguiria ouvir o estalar da casca de gelo de Europa você não conseguiria ouvir isso se sua cabeça estivesse no espaço mas ao colocar a cabeça no gelo provavelmente ouviria Europa rangendo como um barco os processos que aquecem Io também estão presentes em Europa mas em uma escala menos dramática e portanto há mudanças constantes no campo gravitacional de Júpiter distorcendo a superfície e isso gera calor em seu interior esta é uma pista para o maior segredo de Europa sua superfície congelada flutua acima de um vasto oceano oculto de água salgada aquecido pela intensa maré de Júpiter acredita-se que o oceano de Europa tenha mais de 100 quilômetros de profundidade muito mais profundo do que qualquer outro no planeta terra se assim for então há mais água escondida em Europa do que em nosso planeta azul e com a água está a possibilidade de vida parece ser um lugar onde é possível haver vida e ela estaria protegida da radiação ambiente sob todo o gelo além disso ela tem o mesmo tipo de temperaturas e pressões que temos nos oceanos da terra tenho amigos na comunidade oceanográfica que gostariam de investigar isso agora mesmo eles dizem me mostre um buraco e eu vou enfiar um robô submarino até lá se existe vida aqui o desafio é chegar a ela o que não sabemos é a espessura dessa camada e às vezes nós nos referimos a isso como o problema da pizza você gosta da massa fina ou grossa e as estimativas variam dizendo que a crosta seja de apenas alguns quilômetros de espessura em alguns locais e talvez de 10 a 20 talvez 30 quilômetros de espessura há pessoas que estão começando a pensar o que realmente seria preciso para adentrar o oceano de Europa que tipo de veículo autônomo poderia abrir caminho através do gelo e então percorrer aquele oceano encontrar coisas interessantes e então relatar isso de volta à superfície e depois para a terra Bill Stone tem ido aonde homem algum jamais esteve mergulhador pioneiro e engenheiro aeroespacial ele agora quer mergulhar em um oceano alienígena a cerca de 800 milhões de quilômetros e ele está desenvolvendo a tecnologia para isso começamos com duas coisas uma delas é que esse dispositivo que se movimenta na água deve ser inteligente o suficiente para entender onde ele está o que queríamos criar era um microbiólogo em silicone que faria tudo o que um bom microbiólogo faria em campo seus robôs autônomos inteligentes Deptis X e Endurance já provaram ser exploradores muito capazes em situações subaquáticas inacreditáveis mapeando cavernas subterrâneas profundas no México e agora explorando profundezas abaixo de lagos cobertos de gelo na Antártida à medida que estes robôs submarinos estão realizando grandes missões a possibilidade de um dia eles percorrerem os profundos oceanos de Europa está se transformando de ficção em realidade vamos imaginar que estamos em uma pequena nave espacial com a capacidade de avançar pelo gelo nós descemos e abrimos caminho no gelo atingimos a água e esta pode ser uma zona interessante bem ali na interface entre a água e o gelo e olhamos ao redor e o que podemos ver é uma comunidade de organismos que estão crescendo em função da energia que vem do gelo oxidantes talvez até mesmo oxigênio produzido pela luz solar sobre a superfície do gelo sendo misturados ao gelo e reagindo com a água e naquela interface a energia está sendo liberada os organismos estão consumindo aquela energia isso é legal então vamos ainda mais fundo para o fundo do oceano e lá talvez vejamos fumarolas hidrotermais fumarolas nas profundezas da água como vemos no planeta Terra onde a energia das marés produzida pela atração gravitacional de Júpiter está bombeando fluidos quentes através da crosta isso é o que esperamos encontrar na Terra temos encontrado comunidades funcionando assim afastadas da vida acima e aconchegadas em busca de calor e alimento ao redor de fumarolas vulcânicas no fundo do mar isso é o que torna a Europa tão atraente deve haver água salgada e morna interagindo diretamente com o fundo do mar quente e rochoso a vida é como uma pequena bateria ela libera uma reação química se aquele manto rochoso for quente então assim como fontes hidrotermais no fundo dos oceanos da Terra poderia haver a química que leva a vida surgindo ali em locais quentes no fundo do oceano provavelmente não estamos falando de golfinhos ou baleias ou um monstro do lago Nesla embaixo mas sim de micróbios minúsculos e isso não quer dizer que isso não seja extremamente importante se Europa é um lugar onde acreditamos haver vida então é importante saber se ela está lá será que a vida ocorre normalmente dadas as condições adequadas ou se não houver vida no oceano de Europa e as condições forem favoráveis para a vida porque ela não existe até que ponto a vida como a conhecemos no planeta Terra é rara toda vez que enviamos uma nave espacial para responder algumas perguntas acabamos perguntando ainda mais sem dúvida uma volta a Júpiter está nas estrelas próximos passos em 2003 com pouco combustível e energia a odisseia de 14 anos de Galileu chegou ao fim deliberadamente para garantir que a Europa não fosse contaminada por uma nave espacial fora de controle carregada de bactérias terrestres eu fui responsável pelo amargo fim de Galileu e de propósito meus amigos sempre me lembram para não deixar de dizer que foi de propósito a ideia era entrar na atmosfera de Júpiter com a velocidade suficiente para que ela se desintegrasse e fosse destruída quase imediatamente e agora ela é parte de Júpiter enquanto isso na Terra nossa volta a Júpiter está sendo planejada nas áreas de construção da Lockheed Martin a nave espacial Juno está tomando forma se preparando para sua viagem no final da década e olhando adiante a NASA e a agência espacial europeia estão unindo forças para enviar duas sondas uma para a órbita de Ganymede outra para a Europa este reconhecimento essencial e detalhado irá definir o cenário para um objetivo final de exploração de um oceano extraterrestre por robôs submarinos Europa é um bom lugar para robôs por quê? Primeiro porque é incrivelmente longe nossos sistemas de propulsão não estão prontos para levar pessoas até lá e segundo porque a radiação na superfície daquela lua é extremamente perigosa cinco minutos de exposição e um ser humano estará morto portanto não queremos colocar pessoas na Europa mas podemos colocar robôs mas há uma razão para isso pode apostar é um mundo inexplorado e com a maior possibilidade de existência de vida fora deste planeta um dia podemos vir a desenvolver a tecnologia de campo magnético necessária para manter um ser humano vivo no ambiente de radiação de Júpiter mas no futuro próximo nossa exploração continuará sendo feita por máquina o programa robótico não trata de robôs é uma atividade profundamente humana estamos enviando pedaços de nós mesmos para fazer esses trabalhos logo você está usando os olhos da nave espacial como se fossem seus olhos e você fica muito ligado a sua heróica nave espacial que sobrevive a inúmeras experiências que desafiam a morte se você ouve as pessoas que estão envolvidas com estas explorações há anos elas dirão oh este foi o ano em que nós passamos por Encelados este foi o ano em que nós passamos por Netuno é algo muito pessoal a diferença entre estar aqui e estar lá começa a se diluir estar tão familiarizado com tais mundos alienígenas mostra o quanto já viajamos graças a Galileu tanto o homem quanto o robô e a viagem continua eu adoraria visitar Eos se pudesse é um dos meus lugares favoritos no sistema solar você teria Júpiter ao fundo enorme multicolorido e em constante mutação seria um lugar incrível para se conhecer em uma viagem para estudar o tempo de Júpiter eu desceria na atmosfera onde o relâmpago está se formando e simplesmente olharia pela janela e apreciaria os clarões de certa forma Europa tem de tudo eu adoraria poder dar uma bisbilhotada pelo oceano de Europa será que realmente há vida lá embaixo provavelmente isso não é uma coisa que eu vou saber durante meu tempo de vida mas estamos armando o cenário para a próxima geração de exploradores descobrirem isso se chegaremos ou não aos oceanos do espaço o reino de Júpiter tem muito a oferecer a um visitante da terra ele está lá fora e é distante e nos seduz para fazermos uma visita versão Marshmallow São Paulo